Discriminação, essa não merece repreensão. Por que tratar as pessoas de modo diferente? Por isso, Tiago 2.1, logo no começo da história da igreja primitiva, diz como crentes em Jesus Cristo não tratem as pessoas com diferença, presença, agindo com favoritismo. Até diz o texto, se entra alguém que parece importante, que tem anel no dedo, tem roupas bonitas, a gente trata de modo especial. Essa atitude nega a nossa fraternidade, mostra a gente que age por interesse e pessoas que querem afirmar a sua pretensa segurança se sentem bem, maltratando os outros, cometendo esse tipo de erro. Discriminação, essa não.